Muito boa noite, meus queridos alunos do EJ, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês, o English Teacher. Aqui do canal Educação. E aí, galerinha, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo e favorável? Todos prontos para o encontro de hoje? Já tiveram aí o primeiro encontro, a primeira parte de hoje com o professor Luiz Homero na aula de literatura. E agora, vamos lá para a nossa aula de inglês. A gente vai continuar o que a gente vinha falando na quarta-feira, não é isso, galerinha? Na quarta-feira, a gente estava falando sobre alguns gêneros textuais. A gente ficou de falar sobre músicas, ficou de falar sobre receitas e textos jornalísticos. A aula passada, o foco foi em textos jornalísticos. Para hoje, a gente vai ver, então, receitas e músicas. Se a gente conseguir ver, a gente vai até onde der. Belezinha, gente? Então, vamos que vamos. O encontro de hoje está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Ter vocês aqui é sempre uma honra, hein? É sempre um prazer. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando e nosso foco, eu já falei para vocês, são alguns gêneros textuais, né, galerinha? A gente falou de gênero textual, textos publicitários, anúncios. E, é claro, vamos falar hoje de receitas e de músicas, tá bom, gente? Lembrando aí de avaliar, analisar as características principais de cada um desses gêneros. Sempre muito importante, que é isso que vai nos ajudar na hora de ler e interpretar estes textos. Muito boa noite, pessoal que nos assiste agora ao vivo. Pessoal do Polo de Novo Santo Antônio, galerinha lá em São Francisco do Piauí. Sejam muito bem-vindos, pessoal que nos assiste também no YouTube, hein? Sejam bem-vindos, é um prazerzão ter vocês aqui com a gente. Olha só o nosso roteiro, hein? Objeto do conhecimento, nosso conteúdo, estudo de gêneros textuais. Falamos de texto publicitário hoje, receitas e músicas. E o objetivo? Qual é o objetivo do encontro de hoje? Até o final do encontro de hoje, nós gostaríamos de fazer o seguinte compromisso. Nosso objetivo é compreender a funcionalidade e a finalidade de diferentes gêneros textuais. Identificando, então, em textos diversos, sua função social, a função social que esses textos desempenham na comunicação. É importantíssimo, viu, galera? Perceber o que é que esse texto tem a oferecer na hora de observarmos a sua finalidade, hein, galerinha? Finalidade comunicativa em cada um dos nossos textos. Vamos que vamos, então. Olha só. A teoria é a prática. Já que a gente está dando aula de leitura e interpretação, o encontro de hoje vai ser recheado de leitura e interpretação de textos. Para casa tem aí, ó, slides 30 e 31. Se a gente conseguir dar andamento a isso, não tem problema. Se a gente não conseguir chegar lá, fica, então, para casa. A aula que vem a gente faz essa atividade. E as habilidades? Pessoal, qual é a habilidade que nós iremos enfocar no encontro de hoje? Fala aí para a gente. Galerinha, a habilidade do encontro de hoje é essa daqui. E, observa só, para o encontro de hoje, nós iremos relacionar o nosso texto tanto em sua produção, na sua leitura e escuta, percebendo aí suas condições de produção, como é que esse texto foi produzido, em qual contexto sócio-histórico, perceber a sua circulação, quem são os leitores, quem é o pessoal que está como alvo, como destino, audiência para esse texto, os objetivos, pontos de vista, perspectivas diversas, quem é o autor, papel social do autor é sempre importante, a época em que o texto foi produzido, o gênero do discurso. Vamos tratar no encontro de hoje de três diferentes gêneros do discurso. Tudo isso, galerinha, para você perceber eles como formas de ampliação de suas possibilidades de construção de sentido, ou seja, interpretação, galerinha, interpretação inteligente dos nossos textos, análise crítica e produção de texto. Tudo isso aí é a habilidade que nós vamos desenvolver durante os nossos sentidos. Mas vamos que vamos, vamos começar direto na prática, vamos começar direto nesse texto. Olha só que texto legal, pegue aí um segundinho para olhar o texto, perceba a imagem, perceba algumas palavras-chave, muito importante, muito importante. Galerinha, para vocês lerem esse texto, vocês vão ter dois minutos. Professor mediador, você que está aí, juntinho dos nossos alunos, por gentileza, observe o silêncio. A gente lê, a gente precisa de silêncio. Para que haja uma leitura bem feita, precisa de muita atenção, de foco, de silêncio. Então faça esse exercício com os alunos. Peça também para os meninos ficarem caladinhos e fazerem leitura silenciosa, tá bom, gente? Gente, a leitura silenciosa, galera, é importantíssima, porque se você lê em voz alta, você atrapalha quem está lendo ao seu lado. Imagine se fazendo uma prova e lendo em voz alta, atrapalha, gente. Principalmente se for leitura em língua estrangeira, porque a leitura em língua estrangeira, eu tenho certeza, você vai ter alguma dificuldade com alguma pronúncia e aí vai gerar alguma situação. Prefira fazer a leitura silenciosa, tudo bem? Então, galerinha, vocês têm dois minutos para fazer a leitura desse texto. Durante a leitura, eu gostaria que vocês percebessem quais são as expressões-chave desse texto, quais palavras principais desse texto. Ok, gente? Então, dois minutos na tela. Boa leitura para vocês. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. E aí, galerinha, como é que foi a leitura de vocês? Foi difícil? Mais ou menos? Foi facinho? Como é que foi? Diz aí para mim. Galerinha, perceba que esse texto é um exemplo de receita, galera. Professor, como era que eu ia saber isso? Olha as dicas, gente. Perceba quais são as evidências que você tem para dizer assim, professor, esse texto aqui é uma receita. Olha só. Qual é a primeira coisa que você tem que observar? A imagem, né, gente? A imagem aí, ó. Professor, aqui eu consigo visualizar que é uma salada, uma salada de frutas. Todo mundo consegue ver isso? Professor, eu também percebi, ó, ingredientes, direcionamentos. Pessoal, isso aqui é clássico. Toda receita possui ingredientes e modo de preparo. Não é isso, gente? Tem que ter, não adianta. Ingrediente e modo de preparo. No caso aqui, ó, foi usada a palavra direções, direcionamentos. O que é que você tem que fazer? Não tem jeito, galera. Tá aí. Vai aparecer. Primeiramente, os ingredientes. Formato de lista, né, gente? E o formato de lista, você percebe que tem quantidade e ingrediente. Olha só. Você pode ter um quarto, um quarto. Aqui só apareceu zest. Eu não sei o que é isso, não. Mas tem aqui lemon, limão. Ah, tá. Raspa de limão. Olha aí, ó. E pra salada? Ah, aqui era o dressing. E aqui é a salada. Professor, o que é dressing? Dress, você pode encontrar com vestido. Mas aí tem nada a ver, né? Vestido na salada, não. Tem nada a ver, não. Mas dressing vai ser como se fosse a parte de cima. O topo. A cobertura, gente. A cobertura da nossa salada. No caso aí, ó, é mel. Suco aí de laranja e raspinha de limão. Olha aí, ó. O pessoal quer mais que tem de ingrediente. Agora pra salada. Observe que vai ter os números, ó. Um, seis, seis, três, um, dois, um, dois. Beleza. E apareceu os ingredientes em si, né, gente? Aparece e observe. E às vezes vai aparecer também a quantidade, ó. Uma libra. Olha só. Uma onça. Três kiwis. Uma laranja. O pessoal quer que libra? Uma onça? Que diferente. Pois é, gente. Lembre que esse sistema de medidas vai ser alterado de acordo com os países, tá bom, gente? Então, no Brasil, a gente usa mais o sistema de gramas, quilos e tudo mais. Mas, fora do Brasil, a gente também usa outras possibilidades, como eu acabei de falar pra vocês. Nós temos as onças e as libras, que é mais ou menos meio quilo. Cada um, tá bom, gente? Mais ou menos meio quilo. Então, você já fica de olho aí. São 453 gramas, aproximadamente. E logo em seguida, vem as frutas, né, gente? Os ingredientes, vem aí, ó. Os blueberries, os mirtilos, vem aí, ó. Maçã, laranja, uvas, manga, tudo aí. Logo em seguida, nós temos as direções, os direcionamentos, as instruções. O modo de preparo. Professor, e esse modo de preparo? Quais são as características que, na hora que eu vejo, esse é meu modo de preparo? Galera, modo de preparo, costuma ter duas características. A primeira delas, advérbio de sequência. Sequência, professor? É. Primeiro, você faz isso. Em seguida, você faz aquilo. Depois, você faz isso. Em seguida. Por fim. Tudo isso, gente, é advérbio de sequência, tá ok? Ele vai te dar a ordem em que as coisas vão acontecendo. Tá ok? E nós temos também a segunda característica, que são os verbos no modo imperativo. Faça. Imaginem, por exemplo, a receita de um frango. Corte, tempere, cozinhe, desfie e por aí vai. Esses verbos, gente, eles vão dar direção. Eles vão te dar direção do que você vai fazer. A instrução de como fazer. E aí, esses verbos no imperativo, eles vão direto ao ponto. Eles não vão ficar dando volta, não. Vão direto ao ponto. Vê se tem alguma coisa dessa no nosso texto. Olha só. E na small bowl, numa tigela pequena. Whisk. Olha aí, misture. Vai misturar o quê? Os ingredientes. O mel, o suco de laranja, o limão. Olha em seguida. Add. Você vai ver esse add. Adicione. Vai colocar junto os ingredientes. Adicione as frutas. Olha aí de novo. Pour. Pour é colocar, gente. Olha aí. Pour. Coloque dentro da... No caso aqui, eu tenho o dressing. No caso aí, é a cobertura. Tossing. Misturando. Misturando gentilmente. Para fazer a combinação. Para misturar tudo. E por fim, olha só. Chill. No caso aí, resfri. Deixa geladinho. Porque a salada de fruta boa é aquela geladinha, né, gente? Professor, então, eu encontrei os verbos aí. Verbos de comando. Verbos no modo imperativo. Maravilha. Característica, então, dos nossos textos receita. Tá bom, gente? Coisa interessante de perceber que o gênero receita, então, possui duas tipologias textuais. Quais são elas? Nós temos, no que se refere aos ingredientes, nós temos a tipologia descritiva. Todo mundo concorda? É um texto descritivo. Todo mundo concorda que os ingredientes precisam ser descritos com precisão, né, gente? Precisa descrever bem qual é o elemento e, principalmente, as quantidades, para não ficar mal balanceado, né, gente? Importante perceber isso. E quando o texto vai trazer as direções, aí nós temos uma tipologia textual que a gente chama de texto injuntivo ou instrucional, tá bom, gente? Instrucional. Ou seja, é aquele texto que te dá instruções de como fazer alguma coisa. Então, esses são os gêneros, ou melhor, os tipologias textuais do gênero receita. Vamos lá, então? Ah, questãozinha entregue. Olha só. Questão 1. Esse gênero textual é qual? Letra A. Será que é uma fábula? B de bola é um debate? Letra C. Uma propaganda ou letra D é uma receita? Estar uma questão dessa na prova de vocês ia ser bom demais, hein, gente? Uma questão dessa na prova tem nem para onde. Eu tenho certeza que todo mundo, na hora que visse aquela bacia cheia de frutas, não é possível, minha gente. O que é que fábula tem a ver com fruta? Nada. Fábula é aquele texto em que nós encontramos animais como os personagens. Os animais pensam, falam, refletem e no final a gente tem uma lição de moral. Nós temos a moral da história, né, pessoal? Nada a ver com o nosso texto, né? Letra B diz que é um debate. Qual é a característica de texto? O debate, gente, o debate, ele costuma ter um conteúdo que está sendo abordado, que a gente chama de tema. O tema, na maioria das vezes, se refere a um tema de interesse coletivo, que todo mundo tem interesse. E o debate é feito pelo menos por duas pessoas. Podem ser mais? Podem. Mas pelo menos duas. Em que há troca de turnos. Como assim troca de turnos, professor? Uma pessoa fala, a outra ouve. Em seguida, quem estava ouvindo tem a palavra, quem estava falando vai ouvir a opinião do outro. Em debates maiores com mais pessoas, inclusive, está um mediador, né, gente? A pessoa que está lá controlando o tempo, controlando as perguntas e por aí vai. Nada a ver com o nosso texto, né, gente? Nada a ver com o nosso texto. Letra C fala em propaganda. Não, gente. Não, 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 não. A propaganda, a gente viu aula passada, não foi, gente? Propaganda. É aquele texto, olha só. A propaganda é aquele texto que quer promover ou uma ideia ou um produto. Professor, qual é a semelhança entre a receita e a propaganda? Ambos costumam aparecer com verbos no imperativo. Tá bem, gente? Então, olha só. Se você tem um produto, por exemplo, de beleza. Quais seriam verbos que são usados na propaganda de um produto de beleza? Experimente. Use. As vezes, a ideia de cumprir, economize. Tudo isso, gente, são expressões de direção, de instrução. Faça isso. Não pense não. Só faça. Tá ok? Propaganda costuma fazer isso. Já o texto que a gente viu, que é a receita, também, lá no modo de preparo, também te dá instrução. Mas a diferença é que a receita não tem compromisso algum em te convencer daquilo, né, gente? A receita não tá nem aí se você vai cumprir, se você vai seguir ou não. Ela tá lá fazendo a instrução dela. Se você quiser adicionar, sei lá, mais mel, como a gente viu aí, ou quiser adicionar mais alguma fruta que já tem lá na sua geladeira, aí é com você. Mas a receita, ela tá lá prontinha. A receita, ela já tá lá resolvida na dela. Nossa resposta, então, é a letra D de dado. O texto pertence ao gênero receita. Vamos, então, pra questão de número 2, ainda sobre o texto, hein? Questão de número 2. Dá uma olhadinha. O uso de verbos no imperativo. Falamos sobre isso, hein? Verbos no imperativo. É totalmente vinculado ao seu contexto comunicacional. Também falamos disso. O contexto é importantíssimo. Olha só, numa receita, quais são as palavras, quais são os verbos que a gente encontra? Misture, o adicione, coloque, bode pra gelar, esfri, resfri. Então, gente, perceba que essas palavras, elas são inerentes ao contexto receita. Se você vai, por exemplo, pro frango, é a mesma coisa. Os verbos vão ser esses, de misturar, de temperar, de cortar. Mas se você tem, por exemplo, a propaganda, como eu dei agora pouco de exemplo, a propaganda de uma comida. Os verbos são outros. Não dá pra você colocar na propaganda de comida, resfri, coloque, corte. Tempere. Não. A propaganda da comida, a comida já tá pronta. Os verbos usados vão ser outros. Os verbos usados na propaganda de comida vão ser saboreie, experimente, cumpre, economize. Mas vamos voltar aqui pra nossa questão. Esses verbos no imperativo, eles servem para várias coisas, exceto. Olha só, gente. Pra que que servem esses verbos no imperativo? Eu tô procurando o exceto, aquilo que não é. O professor, a letra A diz que é pra dar sequência às ações. E aí, gente, da onde dá sequência às ações? Pensa lá no frango. Primeiro você bota pra assar o frango. Depois é que você tempera. Você assa primeiro. Depois que corta, pessoal, os verbos, eles vão estar dando sequência. Vão dar a ideia das ações. Como você vai fazer. Letra B diz que é dar instruções. Isso aqui é óbvio, né, gente? É claro que você vai dar instruções, né? Tá dizendo assim, adicione, coloque, resfri, derrame. É claro, instruções. Letra C é fazer um convite. O que é que vocês assam, gente? Fazer um convite? Convidar alguém pra alguma coisa? Não sei não, hein? Letra D diz que é orientar o leitor. Gente, orientação é a mesma coisa que instrução. Ambos estão corretos. Pessoal, nossa resposta é a letra C. Verbo no imperativo não tem compromisso nenhum com convites. A ideia não é fazer um convite. Ele não tá te convidando a fazer isso, não. Olha a diferença. Entre convidar alguém pra fazer alguma coisa e simplesmente dar instrução. Orientar você a fazer alguma coisa. Orientou, pronto, tá resolvido. Não precisa ficar pensando em sugestões. Nada disso. O convite é uma sugestão. Você vai ou você não vai. Fica a seu critério. Tá bom? Então, nossa resposta é a letra C. De canal educação. Essa foi nossa segunda questão. Sobre o gênero receita. Vamos pra mais um. Olha só. Esse aqui é bacaninha, hein? Dá uma olhada nesse texto. Observe bem. Eu vou fazer a mesma coisa. Vocês vão ter dois minutinhos pra ler o texto. Em detalhe, observa tudo. Observe a imagem. Observe o layout do seu texto. Observe todas as características que você encontrar. Perceba o design. Quem fez esse texto? Estava pensando em quê quando fez ele. Tudo isso aí eu quero que vocês percebam enquanto vocês estiverem fazendo a leitura. Belezinha? Mais uma vez, meu querido professor mediador, por gentileza, conduza a leitura bem aí com o pessoal que está nos assistindo agora, que está aí na sala de aula. Sua participação é muito importante. Em seguida, nós vamos ter questões, hein? E as questões eu vou pedir que vocês respondam. Estou achando esse chat aqui muito parado. Muito parado, muito quietinho. Não dá certo não, hein? A participação de vocês é preciosa. Lembrem-se disso. A participação de vocês é essencial para a gente, hein, pessoal? Vamos lá, então? Dois minutinhos para a leitura de vocês, hein? Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! E aí, galera, como é que foi a leitura? Foi mais fácil, foi mais difícil do que o anterior? Como é que foi? Diz aí para mim, Ah, professor, essa leitura aqui foi mais tranquila do que o outro texto. Ou não, essa leitura foi mais complicada. Como é que foi essa leitura? Diz aí para mim. Pessoal, de novo, quando você for ler um texto como esse, perceba sempre, perceba sempre quais são as evidências que vão ajudar vocês. as características que vão ajudar vocês. Eu sei que vai aparecer uma palavra ou outra que a gente vai ter dificuldade, que vocês não vão conhecer. E aí, quando aparecer isso, você... Ah, o professor falou isso aí. Eu consegui visualizar, olha só. Eu consegui ver aqui no texto e... É muito mais fácil, tá ok, gente? As imagens, todo o contexto de design, de layout, tudo isso, galerinha, vai ajudar na hora de compensar alguma dificuldade que você tiver. entendeu? Vai compensar alguma dificuldade, seja ela com vocabulário, seja com tempo verbal, algo do tipo. Mas vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só. Nesse texto, vocês conseguem perceber? A gente tem um monte de coisa. Primeiramente, lá atrás, você percebe que a gente tem uma imagem, uma fotografia que foi tirada, né? Todo mundo consegue visualizar que é a praia? Aqui é a praia, né, gente? Você consegue ver que é a areia e tudo mais, e aqui é uma parte arborizada. Beleza. Logo em seguida, você percebe também que foi feita uma colagem. Olha só. Tem alguns elementos aqui, ó. Tem um aviãozinho. Tem aqui mais algumas palmeiras. Tem uma mala. Ah, professor. Tem mala. Olha só. E do outro lado, tem aqui uma mãozinha, ó. Com o celular na mão. E eles estão apertando no botão Book. E você vê também um avião. Professor, Book. Mexeu, virou, e eu só penso em Book como livro. Será, gente? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A palavrinha Book, ela possui dois significados. Olha só. A palavrinha Book. Quanto pode ser livro, quanto pode ser o verbo reserva. Tá ok, gente? Então, olha só. Se você vai fazer uma viagem, gente, você precisa reservar o seu cartão, o seu ticket para você viajar. Reservar também as suas passagens. Reservar também o lugar onde você vai ficar. Então, para o contexto viagem, o verbo Book, ele é muito importante. Ele é muito utilizado. Tá bom, gente? Muito utilizado mesmo. E aí a gente vê, olha só. Your travel business presents unforgettable. Tá aqui em vermelho, ó. Bem grandão. Professor, essa palavra em vermelho, certamente tá chamando a minha atenção. Não tem pra onde essa palavra não ser importante. Vamos dividir a palavra, então? Vamos lá, ó. Eu tenho a expressãozinha forget e antes eu tenho an e depois eu tenho a boa. Vamos ver, então, por partes. O verbo forget é o verbo esquecer. Você não quer que esqueça as coisas? Espera aí. Cuidado, gente. Não é que seja esquecer. É que eu tenho aqui o ano antes, ó. Esse ano, anota aí que é importante. Ele é um pré-fixo. Pré porque veio antes. Ele é um pré-fixo de negação. Tá bom, gente? É um pré-fixo de negação. An. Ele nega o que veio antes. Se é algo que é pra esquecer, afinal das contas, é algo que não é pra esquecer. Professor, e esse abô, o que é que eu digo dele? Esse abô, gente, ele é um sufixo. Qual é a diferença entre pré-fixo e sufixo? Pré-fixo é o que vem antes. Sufixo é o que vem depois. Observe que o abô é aquele sufixo formador de adjetivo. É aquele que no final vai ser um véu. Ou seja, avel, ível e por aí vai. Nesse caso aqui, eu vou até tirar o a do meio que vai só atrapalhar. Na verdade, é véu. Beleza, gente? Como assim, professor? Então, eu tenho esquecer, negação, inesquecível, inesquecível. Ah, gente. Então, olha só, ele está dizendo aqui que você vai ter aventuras inesquecíveis. Olha que legal. Então, você... Ah, professor, então está falando de viagem. O contexto é falar de viagens. Então, você vai na sua viagem fazer aventuras inesquecíveis. Que legal. Outra expressão em vermelho, eu tenho aqui, ó, book. Book now. Professor, será que aqui vai ser livro? Não, né, gente? É óbvio que não é livro. Esse book aqui é o verbo reservar. Professor, e tem sujeito? Não. Lembra? Se tua frase é composta de sujeito, verbo e objeto. E não tem sujeito, aqui mais uma vez, característica do modo imperativo. Tá bom, gente? Modo imperativo. Está te dando uma ordem. Vai direto para o verbo, ó. Nesse caso aqui, nem objeto não tem, né? Então, é reserve agora. Faça a sua reserva agora. Não precisa dizer que é da viagem? Não, né? O contexto já me diz que é para reservar a passagem de avião, é para reservar o hotel, é para reservar... Reserve agora. Faça a sua reserva agora. Professor, o que mais que eu possa extrair aqui do meu texto? Eu posso perceber aqui que eu tenho, ó, ícones de redes sociais, o Facebook e o Instagram. E eu tenho um site aqui embaixo. Perceba que é só um modelo. Então, está aqui, ó, website.com. É só um modelo. Não tem um site nenhum aí, não. Então, voltando para tudo que a gente viu aqui nessa primeira leitura. Imagem, praias, contexto, viagens, verbo book, pode ser tanto o substantivo do livro, quanto pode ser o verbo reservar, fazer reservas. O que ele me promete? Qual é a promessa que ele me dá? Aventuras inesquecíveis. Show de bola. Pergunta, então, questão de número 3. Assinale a alternativa? Correta. A letra A diz, gente, que esse texto é uma propaganda de viagens que se apoia em recursos como imagens e verbos do imperativo. Já a letra B diz que não, que o texto é um aplicativo de viagens que traz cores extravagantes para atrair os clientes. Olha só, a letra C, por sua vez, diz que o texto é um folheto de viagens que tenta convencer o leitor pelos preços das suas passagens. Já a letra D fala que o texto é uma propaganda de uma agência de viagens que tenta persuadir o consumidor pelas comodidades de sua companhia. Galerinha, para responder essa aqui, vocês vão ter um minutinho. Um minuto é tempo suficiente de vocês decidirem por uma das alternativas. Conversa com seu colega do lado, pergunte o que você marcaria nessa questão. e o professor mediador, por gentileza, retorna para cá, traz para a gente a nossa resposta. E aí a gente confirma, a gente corrige juntinhos. Tá bom? Um minuto é tempo suficiente para vocês assinalarem a alternativa correta, hein? Um minuto na tela. O que vocês marcam? Bora lá! E aí a gente não. E aí E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto E aí, galerinha? O que é que vocês marcaram? Coloca aí no chat pra mim. Olha só, o pessoal lá em Ribeiro Gonçalves disse que a letra resposta é a letra D de dado, hein? Vocês concordam? Vocês discordam? O que é que vocês acham? Muito boa noite, Luísa da Costa. Seja bem-vinda. O que é que você marca nessa questão? Coloca aí pra mim. Às vezes, nossos queridos alunos ficam meio que envergonhados. Não, não vou colocar não, que eu tenho medo de errar. Cuidado, gente. Não se preocupem com isso não, gente. Errar faz parte do processo. Se você acerta, ótimo, você aprende. Se você erra, aprende também. Então, o importante, no final das contas, é a aprendizagem. Tudo bem, gente? O importante é a aprendizagem. Vamos começar pela letra D e ver se o pessoal de Ribeiro Gonçalves acertou. Dá uma olhadinha. A letra D de dado diz que o texto é uma propaganda. Verdade. A propaganda é de uma agência de viagens. Beleza. Tenta persuadir, ok, o consumidor pelas comodidades. Pessoal, qual foi a comodidade que a companhia trouxe? Falou alguma coisa sobre preços mais baratos ou sobre assentos mais confortáveis ou sobre menos tempo de viagem? Ih, professor, não falou não, hein? Não falou nada disso. Gente, não mostrou nenhuma comodidade, não. Até ali, ó, o texto estava tudo corretinho. É uma propaganda, é sobre viagens. Quer persuadir? Persuadir, gente, é convencer. Vocês lembram disso, né? Quer te convencer de comprar, de reservar a passagem, mas comodidade. Ih, galera, comodidade não apareceu no nosso texto, não, viu? Não, 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 não. Letra D não vai ser nossa resposta, não, galerinha, ó. Vamos de baixo para cima, então. Já estamos aqui na letra D. Vamos na letra C, ó. O texto é um folheto de viagens. Hum, folheto? Sei não, hein? Que tenta convencer o leitor a partir dos preços. Preço? Vocês viram, gente, alguma coisa relativa a preço? Relativa a desconto, alguma coisa assim? Não, né, galera? Tinha isso, não, né? Não, 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 não. Não falou de preço de passagem. Não falou de desconto, não falou de milha. Nada disso. Então, os preços não foram mencionados. Letra C não é nossa resposta. Ih, professor, então, estou entre letra A e letra B. O que vocês marcam agora, então, gente? Letra A ou letra B? Olha que a letra B fala aqui o texto. É um aplicativo de viagens. Professor, será que é um aplicativo? Lá na imagem, volta lá, ó. A mulher estava lá com a mão, ó, com o dedo no ponto para apertar, ó. Book! Reserva, olha aí, ó. Será? É um aplicativo de viagens que traz cores extravagantes, olha só, cores que chamam a nossa atenção para atrair os clientes, mas não, gente, esse texto não é um aplicativo, não tem aquelas características de aplicativo, tipo um perfil, o home, que é a página inicial, e por aí vai. Não tem, gente, não tem. Que traz cores extravagantes, verdade, mas esse texto não pertence. Ah, não foi extraído de um aplicativo. Resposta, então, galerinha, na nossa letra A, olha só. O texto é uma propaganda de viagens e se apoia em recursos como as imagens, percebemos isso, e os verbos no imperativo. Tem verbo no imperativo, galera? Tem verbo no imperativo. Vimos lá, volta aí, ó. É o verbo book. Olha só, o verbo book. Ele está aqui, ó, no imperativo, modo, modo verbal, modo imperativo, galera, interativo. Show de bola? Maravilha! Resposta correta é a letra A. Vamos ver se dá tempo ainda da gente fazer mais uma, ainda sobre esse texto, hein? A partir, então, da expressão book now, a expressão book now, tem até exclamação, ó. Podemos perceber que este é um exemplo de letra A, metalinguagem. Letra B, é uma metáfora. Letra C, esse texto é uma onomatopeia. Ou letra D, de dado, é um exemplo de polissemia. E aí, galera, o que vocês marcariam nessa daqui? Quero vocês participando. O que é que vocês marcariam para responder essa questão? A, B, C ou D? Galerinha, lembre-se, lembre-se que esse book, a gente já falou sobre isso, tanto pode ser livro, que é um substantivo, quanto esse book pode ser reservar. No caso aqui, então, um verbo. Maravilha. Nesse caso, será que nós entendemos isso como metalinguagem? Professor, o que é metalinguagem? Metapessoal, é algo referente a si mesmo. Olha só, então. Se é metalinguagem, é a linguagem falando de si mesmo. Será que é isso? Por exemplo, se você tem um dicionário. O que é um dicionário, gente? É o texto falando dele mesmo. É a língua explicando a própria língua. Então, o dicionário é um exemplo de metalinguagem. Nós temos isso, gente? Não. Nosso texto, essa expressão book now, não é dela mesma. Professor, dá mais um exemplo de metalinguagem para a gente perceber melhor. A gramática, o dicionário, é a língua falando da própria língua. Ok. Exemplo de metalinguagem. Professor, tem algumas vezes que você vai assistir televisão, por exemplo, você encontra alguns programas de TV que falam de TV. Não é verdade, gente? Programa de TV que convida o pessoal da TV. Vai falar das novelas, vai falar dos jornais, vai falar... Televisão falando de televisão. O nome disso? Metalinguagem. Tá ok, gente? Metalinguagem. Então, essa ideia de meta é quando você tem consciência daquilo que está fazendo. Você automatiza isso de maneira que é uma coisa falando dela mesma. Ok? É isso nosso exemplo, gente? Não, não é isso. Letra A não é nossa resposta. Letra B é uma metáfora. Gente, o que é uma metáfora? Metáfora é uma comparação, sem termo comparativo. Sem aquele quanto, como, nada disso. A maioria das vezes utilizando o verbo ser ou estar. Então, a vida é fluida. A vida é como água. Olha aí, comparação. Estou comparando uma coisa à outra. É o nosso exemplo? Está comparando reservar com o quê? Nada. Metáfora está fora de nossa possibilidade. Estamos entre letra C e letra D. Galera, a letra C fala de onomatopeia. O que é uma onomatopeia, galera? Onomatopeia é quando você reproduz um som na linguagem escrita. Se você pega, por exemplo, revistas em quadrinhos, você encontra muito disso. Não é mesmo? Você encontra um telefone e toca. Você encontra trin. Esse trin simboliza, na forma escrita, o som que foi produzido. Se uma campainha toca, você pode ouvir dindom. Lá ele escreve, ó. D-I-N-G-D-O-N-G. Dindom. Por quê? Porque é o som e como a gente entende aquele som. O nome disso é onomatopeia. O som que os animais produzem também. O miau, o au-au. Tudo isso, gente, é exemplo de onomatopeia. Temos isso aqui? Não, não temos. Então, nossa letra C também não vai ser a nossa resposta. Professor, e aí ficou de letra D, né? Vamos ver? Letra D de dado é a nossa resposta correta mesmo. Polissemia. Vamos dividir a palavra em duas? Vamos lá. Semia vem de significado. E poli, vários. Vários significados. Vimos aí que a palavra book, tanto pode ser a palavra livro, quanto pode ser o verbo reservar. Em outras palavras, temos um exemplo de polissemia. É uma palavra polissêmica. Tem vários significados. Tem vários sentidos. E é com essa questão de número 4 que a gente vai finalizando o encontro de hoje. Espero que tenha sido bastante produtivo, que a gente tenha conseguido aprender bastante. E eu encontro com vocês na nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Para todos, um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.